Agora, bem-vindos a mais outro vídeo, eu tinha curiosidade para ver esta marca ao vivo, não por estes modelos, que a mim não me diz assim grande coisa, e reparem, ainda existe uma versão que podem ter bola de derruboque, que acredito que podem puxar aqui tipo um barco para aí de 20 pés, Jesus, parece que saiu de um filme tipo Mad Max, também tem assim esta versão, mas as motos que eu tinha curiosidade, estes dois modelos, e há aqui muita coisa interessante em relação a estas motos, mas vamos começar pela parte mais negativa. Mas antes, se tens ou estás a pensar em comprar um portátil, construir o teu próprio PC sem chave Windows com a City Key Sales, vocês conseguem poupar com uns bons euros nas chaves oficiais Windows, Office ou então jogos, e se usarem o código FV25 ainda tem um desconto extra de 30%. Tudo o processo é rápido para terem versões como Windows 11 Pro, podem usar vários métodos de pagamento, como Paypal, para estarem protegidos, ou mesmo multibanco, e em menos de 15 minutos já tinha o Windows desbloqueado sem o banner irritante e a bombar nos jogos. City Key Sales, aconselho de volta para o vídeo. Valores, a começar nos 16 e 900, esta supostamente já tem aqui uns extras, estas são as explicações, se vocês quiserem pôr assim pausa, esta é a versão Origin, mais virada para trailers, para aventura, ainda existe a versão Pulse, que também começa nos 16 e 900, esta já tem supostamente uns extras, e é tudo praticamente igual ao outro modelo, quer seja o peso de 177 kg, não é muito pesada, faz lembrar muitas RDS. A Geroxen leva apenas 3.8 segundos, a versão Origin leva 4.3 segundos, é também um pouco mais pesada, 187 kg, a bateria tem exatamente o mesmo tamanho, não é assim muito grande, 8.9 kWh, que supostamente garante entre 160 a 130 km de autonomia, se vocês puxarem mais por ela, faz apenas 89 km, se andarem a velocidades acima de 80 km por hora, mas vem com um carregador de 6.6 kWh, que garante carregamentos de 20 a 80% em apenas 50 minutos, e anualmente esse tem que vocês levam a carregar, para deixar ela no nível ideal entre os 80 e 50% de bateria, se quiserem carregar ela completamente, leva 1 hora e 30 minutos, nada mal, tendo em conta que é um carregador interno. Agora chega as explicações, porque há aqui uns pormenores engraçados, ambos os modelos partilham o mesmo chassi, que é este, o que facilita muitíssimo o processo de montagem, e talvez no futuro consigam baixar um pouco o valor da moto. E depois, tudo se passa da roda atrás, neste monobraço, já me disseram que vocês só se têm que preocupar com mudança de óleo de 30 a 30 mil km. Sua expansão completamente ajustável na roda traceira, rebound, compression. Uma grande vantagem desta moto é que a refrigeração líquida é de todos os componentes, quer seja da bateria, motor, como podem ver aqui a ligação, controlador, ou seja, os carregamentos vão ser sustentáveis sempre de 6.6 kWh, para vocês conseguirem encontrar a ligação AC de 6.6 kWh tipo 2. E depois, em relação aqui ao guiador, temos aqui uma pequena bolsa, que vocês podem guardar aqui coisas, deixa lá ver se eu consigo abrir para o telemóvel e carregá-lo, e reparem aqui numa coisa, Dora este display é gigante, e temos Apple CarPlay. Ótimo brilho, ótima camada aqui anti-refletora, a feira é péssimo para este tipo de ecrãs, e mesmo assim eu consigo ver bem em qualquer tipo de ângulo, fixe, vocês conseguem controlar a música, conseguem ter aqui depois acesso Google Maps, Waze, seja lá o que for, temos depois aqui o vosso alcance, a totalidade dos quilómetros, temos ABS, e todos os comandos são feitos aqui, Jesus! Vocês vão precisar, pelo menos duas semanas, até habituarem-se a mexer em todos estes botões, reparem, isto é para me darem depois aqui os modos, temos Off-Road, olha vários mapas, podem pôr Off-Road 1, Off-Road, não, Off-Road Plus, Off-Road Sport, temos Controlo de Tração, Normal, Rain, Eco, e em cada uma das hipóteses ainda conseguem depois afinar, ah não, isto é a travagem regenerativa, porque a travagem regenerativa é fixe, gostava de ter isso na enérgica, vocês aceleram, põem ela a andar, e se quiserem travar ela com o motor, fazem com que o punho rode para a frente, gostaria de ter isto em todas as motas elétricas que eu testo, os punhos estão a gostar, os espelhos são gigantes, o aspecto dela com este monobraço na parte de trás, olha, este pneu já está a gastar, já andou aí em Grandes Aventuras, ah está muito bem conseguida, e estas luzes da frente, ah está a trazer aqui uma boa personalidade a esta moto, 21 à frente, 120, 80, 18, não vou ter dificuldade nenhuma a encontrar pneus, a luz da traseira também tem assim um aspecto futurístico, tem extras, depois podem adicionar outras cores, sou fã desta configuração, e o mais importante é que se calhar no futuro, já estive a falar aqui com a malta da organização, se calhar no futuro vou ter um modelo para testes, e partilhar a parte mais importante, será que é bom, na parte da ciclística, pronto, fiquem atentos ao canal, like, subscribe essa coisa de tudo, e vemos no próximo vídeo, ah!